Eu canto aqui na terra o amor que Deus me dá Eu canto aqui na terra o amor que Deus me dá Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre A minha mãe que vem comigo Que me deu esta lição A minha mãe que vem comigo Que me deu esta lição Para sempre, para sempre Para sempre eu ser irmão Para sempre, para sempre Para sempre eu ser irmão Enxultando os maus vazejos Que não querem me ouvir Enxultando os maus vazejos Que não querem me ouvir Que escurecem o pensamento E nunca podem ser felizes Que escurecem o pensamento E nunca podem ser felizes Esta é a linha do Tucum Que traz toda a lealdade Esta é a linha do Tucum Que traz toda a lealdade Castigando os mentirosos Aqui dentro desta verdade Castigando os mentirosos Aqui dentro desta verdade Eu canto aqui na terra O amor que Deus me dá Eu canto aqui na terra O amor que Deus me dá Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre A minha mãe que vem comigo Que me deu esta lição Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Para sempre eu ser irmão Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Eu quero, para sempre Enxultando os maus vazejos Que não querem me ouvir Enxultando os maus vazejos Os maus vazejos Que não querem me ouvir Que escurecem o pensamento e nunca podem ser felizes Que escurecem o pensamento e nunca podem ser felizes Esta é a linha do Tucum, que traz toda a lealdade Esta é a linha do Tucum, que traz toda a lealdade Castigando os mentirosos aqui dentro desta verdade Castigando os mentirosos aqui dentro desta verdade Eu canto aqui na terra o amor que Deus me dá Eu canto aqui na terra o amor que Deus me dá Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre A minha mãe que vem comigo Que me deu esta lição A minha mãe que vem comigo Que me deu esta lição Para sempre, para sempre, para sempre eu seria irmão Enxultando os maus vazejos que não querem me ouvir Enxultando os maus vazejos que não querem me ouvir Que escurecem o pensamento e nunca podem ser felizes Que escurecem o pensamento e nunca podem ser felizes Esta é a linha do Tucum que traz toda a lealdade Esta é a linha do Tucum que traz toda a lealdade Castigando os mentirosos aqui dentro desta verdade Castigando os mentirosos aqui dentro desta verdade